Então, vamos lá. Então, vai ter que ir em um nível bem. Então, vamos lá. Ok. Então, a boca está é só. Então, a boca está sozinha, né? Sim. Então eu vou dar uma coisa assim. Não, é só isso. Ok. Ok. Hum, hum. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem. Tente de vermelho. Ah! Isto tipo bebê? Não. Não, não. Tente de vermelho. Tente de vermelho. Tente de vermelho. Tente de vermelho. Um helf de vermelho. Tente de vermelho. Tente de vermelho. Já não, Finally. Tente de vermelho. qual Além de vermelho eu os. Quando m заключo ao caso, é um calor. Amor, no chão. Não quãoansen mal apresenta. E aí 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 Se você quiser visitar a casa, você pode ir para o Zahnar. Um abraço do Zahnar. Um abraço do Schneider. O que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? Você conhece ninguém na frente. Você conhece ninguém na frente. Com o que é? Até a próxima. Sim, não sei. Então, agora o que é... Olhe, tudo bem. . 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 Runda boa. . 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 Não, ainda não. Agora vamos fazer um pouco sauro. Olha como é bom. Agora vamos fazer um pouco mais. E é isso mesmo, porque eu acho que é um pouco mais. Então, vamos lá. O que é isso? Fica am Ars, a terra é na terra. Não, 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 não. E aí, o que é isso? Meu Deus, não é morrgente. Eu vou me dar uma espelha. Ah, meu Deus. Eu acho que é isso. É um pouco mais difícil. Eu sou fritza. Eu fritza. Agora não é mais fácil. Agora vamos fazer isso. Agora vamos fazer isso. Agora vamos fazer isso. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Não, 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 não. porque eu fui um o marco de marco mas eu não ouviu mas eu não ouviu então eu me durei como eu ouviu ouviu e eu disse que ela ia para o marco e eu pensei e eu disse que ela veio e eu disse que ela veio a mais de marco ouviu não, não foi não foi só que o marco e eu acho que é muito bom então 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 é 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 Não tem algum outro Stoff. Eu já tive um sucesso. É isso aí para o 6. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Dann machen wir das Handel noch zu. So. Da brauchen wir auch eine Wartereille. Nockel? Nein, nein, die haben wir noch. Schmal habe ich da auch. Gut, das wird... Eins noch? Ja, passt. Das reicht schon. Ja, das passt schon. Ja. 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 Also, wenn ihr mal... Also, verlinkt euch mal die Seite von diesem Praxis-Gemängling. Bis zum nächsten Mal. Ja. 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 Ja.